Elaborada pelo deputado João Amin do PP, a proposta de emenda à Constituição foi protocolada no Parlamento em março. 26 deputados assinaram a PEC, que agora com a admissibilidade aprovada, vai iniciar a tramitação no Parlamento. A proposta dá nova redação ao artigo 13 da Constituição Estadual. Conforme o texto, ficará vedada a alienação superior a 49% das ações ordinárias da Casam. O objetivo é evitar a troca do controle acionário da companhia, garantindo assim que ela não seja privatizada. A Casam, companhia catarinense de águas e saneamento, é uma empresa de capital misto. Foi criada em 1970 e tem como maior acionário o Estado de Santa Catarina, com mais de 60% das ações da empresa. Celesc, SC Parcerias e Codesc, além de pessoas físicas e jurídicas, também estão na composição acionária. Atualmente, a Casam está presente em 198 municípios catarinenses, incluindo a capital do Estado. São mais de 2,5 milhões de habitantes atendidos com distribuição de água tratada e 319 mil com coleta, tratamento e destino final de esgoto sanitário. Agora, a proposta de emendar a Constituição deverá ser analisada nas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação, antes de ser levada para a votação em plenário. O deputado João Amin defendeu a importância da PEC. No início de 2017, o governo federal anunciou a exigência por um financiamento ao Estado de Santa Catarina que o Estado privatizasse a Casam. Isso nos pegou de surpresa, principalmente pelo volume de publicidade que a companhia fez durante o verão, dizendo que estava a mil maravilhas. E também, não sendo contra genericamente, contra privatizações. A telefonia melhorou, os aeroportos melhoraram, mas se a companhia está tão bem assim, por que privatizar? E o dinheiro que a gente vai contrair do governo federal, Santa Catarina, vai ser pago com juros de correção imunitária. Não é esse tipo de faca no pescoço que a gente deve aceitar do governo federal, Santa Catarina. Por isso, essa discussão é muito importante e que todos esses esclarecimentos sejam efetuados na Assembleia Legislativa, onde a matéria vai ser debatida. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do governo do Estado que altera a programação financeira do plano plurianual. A alteração tem o objetivo de garantir que sejam equipados o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, e o Hospital São Paulo, em Xancherê, além de unidades assistenciais da Secretaria de Estado da Saúde. Os parlamentares também aprovaram o projeto de autoria do então deputado Jean Loureiro, do PMDB, que obriga os postos de combustíveis de Santa Catarina a informarem aos consumidores se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. Segundo a justificativa apresentada, o objetivo é esclarecer os consumidores sobre qual tipo de combustível eles estão colocando no veículo. A diferença entre os combustíveis está na forma de processamento. A gasolina refinada é isenta de substâncias nocivas contidas no petróleo cru, que são eliminadas no processo de refinação. Já a gasolina formulada é composta de resíduos de destilação de petroquímicos, adicionados de solventes. As duas apresentam qualidade, preço e capacidade de desempenho dos motores diferentes, mas ambas têm autorização da Agência Nacional do Petróleo para a comercialização. Segundo o projeto aprovado, cada tipo de gasolina deverá ter os preços de venda nos postos de combustíveis discriminados separadamente.